E fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo novo E se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, compartilha com seus amigos Faça com que o meu vídeo se espalhe por aí, quanto mais pessoas vierem, mais conteúdo eu vou trazer pra vocês, beleza? E se você gostou, dê aquele like e também se você tiver alguma sugestão Escreve aí nos comentários que eu vou estar lendo, que eu vou estar respondendo e a gente vai estar interagindo E assim que eu tiver, juntar mais ideias, eu vou trazendo mais vídeos conforme vocês deem sugestões também, beleza? E hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês esse jogo que pra mim é um dos melhores jogos de piratas de todos os tempos pra mim Eu sei que existem muitos outros jogos nessa vibe de pirata e tudo mais, só que esse é o meu jogo favorito E esse aqui é o Assassin's Creed Black Flag, né? Ele é um pouco antigo, porém é um jogo muito divertido, tem muitos modos, tem muita coisa pra fazer Como vocês estão vendo aqui tem dois saves, né? Tem esse do Kanoi que é o meu, que eu só fiz 10% Joguei pouco, porém eu zerei, né? Na época que o jogo saiu E esse é o save do meu irmão e eu vou estar usando esse save pra mostrar pra vocês um pouco de como é o jogo A jogabilidade no mar e a jogabilidade em terra, eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Então eu espero que vocês gostem, então fica aí com o vídeo Esse jogo é sensacional, vocês vão gostar Então galera, já voltamos aqui Eu tô numa das ilhas aqui do jogo Como vocês podem ver, eu falei pra vocês que tem a jogabilidade em terra Que aqui eu tô com o Kanoi Que ele tá com uma roupa especial de DLC E eu vou estar mostrando pra vocês um pouco das coisas que dá pra fazer aqui na ilha Aqui por exemplo, eu vou subir aqui nessa árvore E dar uma exploradinha aqui pra vocês Vou fazer um parkour, né? Pra quem conhece a saga do Assassin's Creed sabe que o jogo é parkour Aí, é isso que eu queria mostrar pra vocês Um pouco da jogabilidade em terra e um pouco do sistema de batalha Então vamos lá Esse guarda aqui tá distraído, não tem ninguém olhando pra ele O que eu vou fazer? Chegar aqui devagarzinho E... Hum... Ninguém viu, ninguém viu Ó, ali no mapa, como vocês podem ver Tem mais alguns Beleza, o que eu vou fazer? Acho que eu vou subir aqui em cima E eu vou tentar pegar eles Ó, esse lugar aqui é pra se esconder Mas eu acho que eu vou aqui por cima Deixa eu ver, se não tiver ninguém aqui em cima, né? Porque às vezes tem Parece que não Ah, ali tem dois Ali tem mais dois Hum... Interessante O que que será que eu deveria fazer? Pegar eles no stealth? Ou pegar eles lá na porrada mesmo? Ah, toma! Vocês não viram nada É... Aí sim, consegui Beleza Opa, 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 opa Tem um sniper aqui E agora que eu vou fazer? Ah, ele parou de me observar Vou me esconder E me encontraram Vem pra porrada Vem pra porrada Ai Nossa, já tomei Tiro, para Vai tomar também Tomou um só Coitado Ó, tem mais inimigos ali O que eu posso fazer aqui? Vamos lá Vem pra porrada Vem pra porrada Ai Ah, aí O que eu posso fazer aqui? Parece que tem mais um inimigo aqui por perto Eu vou tentar pegar ele por cima Ah lá, Assassin's Creed Opa, ele tá segurando um barril Ih, amigo Foi mal, hein? É isso que acontece se você ficar perto de um barril. Mais uma morte. Vocês podem ver que a jogabilidade é bem gostosinha. Eita! Esses caras são difíceis. Toma! Achei fácil, achei fácil. Mentira, não achei fácil não. Ali, como vocês estão vendo, tem o Gralha, que é o navio do protagonista. E no começo é um navio bem fraquinho, você quase não consegue enfrentar ninguém. Porém, com o tempo, com os upgrades que você faz, você consegue customizar o navio. Vou mostrar aqui para vocês. Esse barquinho aqui que fica. Aliás, vou mostrar para vocês o mapa. Vocês devem estar curiosos para saber o tamanho do mapa. Ó, essa é só uma parte. Vocês estão vendo, tem essa parte onde eu estou aqui. Que tem todos esses pontinhos aqui e tal, as lojas e pontos. E quanto mais eu vou me afastando, mais vocês vão ver no tamanho do mapa. Ó, se liga. É imenso esse mapa. E ele é dividido por níveis, ó. Tem o nível fácil. Ali em cima. Aí aqui fica os níveis médios. Os níveis difíceis. Difíceis. E aqui ó. Onde vocês estão vendo aqui. O personagem está bem no nível médio. Beleza? Esse é o tamanho do mapa. Tem outras coisas aqui no personagem, ó. Aqui tem as melhorias do navio. Vocês estão vendo, ó. Ele está 100%, né. Meu irmão ele fez todos os upgrades. E também mudou a aparência, né. Tanto que ele escolheu essa aqui, ó. Na frente. Temos as melhorias do Edor, né. Tem as espadas. Tem as pistolas. Diversos tipos também. E vários tipos de roupas. Agora vou mostrar para vocês como que é jogar no navio. Vou aqui. Então, galera. Voltei aqui. Como vocês podem ver, eu estou aqui no navio. Vocês estão vendo, né. Que ele está acostumizado. Ele tem tanque de ouro. Morteiro de ouro. Está bem personalizado. Quase que 100% do navio. Essa é a minha tripulação. Está praticamente lotada. Turminha está até feliz quando eu volto para o navio, ó. Sou capitão, né. A lá Piratas do Caribe. O mundo já foi um lugar muito melhor. O mundo é o mesmo. Há menos razões para se viver. Eu gosto muito dessa mitologia dos piratas. Principalmente dos filmes, né. Agora vou mostrar para vocês as batalhas. Que é a melhor parte do jogo, com certeza. Então, galera. Já estou aqui no mar. Olha como vocês podem ver. Esse mar é um dos mais bonitos dos jogos. Com certeza. E acho que a melhor parte é isso. É... Você explorar o mar e ver... Todas as coisas que você faz. Aí, ó. Estão cantando agora. Nossa, esse jogo é... Sensacional. Agora tem os barcos ali. Já sabe o que eu vou fazer, né. Vou atacar eles. E ver o que eu vou conseguir. Primeiro eu preciso lembrar como é que se joga. Porque eu não lembro. Eu não sei como que faz para... Ah, não é assim... Bom, vou conseguir aqui arrumar uma briga com esses carinha. Vamos lá. São nível 25. Vamos ver se o meu navio aguenta. Acho que aguenta, hein. Eita. Vambora, vambora. Já afundou um. Tem mais esses aqui. Aumentar a velocidade, né. Senão eu vou me ferrar. Eita. Estão atirando. Aumentar a velocidade, né. Senão eu vou me ferrar. Fogo. 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 Consegui mais um. Pronto. Para atirar, capitão. Agora tem esse aqui na esquerda. Vamos virar para cá. Fogo. Recebemos dano aqui. Fogo. 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 Falta mais aquele ali. Vamos ver se eu consigo. Ah, está mais longe. Vamos aumentar para o instante. Aí, agora dá Acho que eu vou atacar de frente mesmo Bater nele Boa Boa Aí, deu certo Agora acho que eu vou Tentar entrar no navio e retomar ele pra mim Vamos ver se vai dar tempo Antes que eles afundem Aí Nossa, já tomei tiro Eita O que o capitão tem que fazer? Tem que invadir o navio E bater na tripulação do dia inteira Vamos lá, gente Nossa, é frenético O jogo é frenético Ah, vai me atacar por trás não Ai Eita O jogo buga um pouquinho Tá, às vezes é normal Aí, conseguimos Eles se renderam Agora eu vou decidir o que eu vou fazer com eles A abordagem do navio Usar para reparar Reduzir o nível de procurado Enviar a frota Bom, vamos reparar O barco deu uma... Acabei destruindo ele um pouquinho Lembrando como que se joga o jogo Aí, deu certo Recuperei a vida do Gralha Consegui mais algumas coisinhas Tem outros barcos ali que eu posso retomar Porém O que eu queria mostrar mais ou menos Era isso Para vocês verem como é frenético Esse jogo Com certeza um dos melhores jogos de piratas já feitos Ah, queria que o Ubisoft continuasse Uma continuação desse jogo viria bem Aí, acordei mais um Aí, o canhão tá aqui Mais um Tá afundando todo mundo O objetivo é esse Ó, vocês estão vendo um barquinho ali no canto Ali, ó Eu vou pegar mais alguém Uma tripulação pra mim Porque, né Acabei perdendo um pouco na batalha Praticamente quase no máximo Se você não tiver no máximo Agora vou mostrar uma coisa pra vocês Legal também desse jogo É que A tripulação tem as próprias músicas, né E essa é a parte mais legal desse jogo Se não der copyright Eu deixo pra vocês Se não Se não Vão ficar sem a música Beleza Bom dia Bom, como vocês viram ali apareceu um aviso, né? Já vimos caçadores de recompensa atrás de mim, né? Já que eu fui me meter com o que não deveria. Mas eu quero encerrar esse vídeo destruindo esse navio aqui na minha frente. Parece ser um navio cabuloso em nível 36. Os caras estão ali, já querem vir atrás de mim. Nível 17 não dá nem para o cheiro, não tem nem graça. Mas eu vou atacar esse aqui. Vamos com tudo. Tem que sair um pouco da área de ataque dele. Boa! Boa! Tielto! Boa! Eu não gosto, tá quase, tá quase. Bravo! Aí agora vamos lá pegar o navio para a gente. É isso foi fácil. Pelo nível que o meu irmão deixou os barcos não tem nem graça. Agora se eu pegar o meu save e mostrar pra vocês, eu não aguento nem 10 minutos de porrada com esses caras. Agora sim, esse vai ser mais difícil de pegar. Ai, espada de bugar. O cara não tá pra brincadeira não. Pega ele desprevenido. Dá esse ataque por cima. Ai! Ai ai! O cara tão forte! Ficar atirando de cima é fácil, né? Tem que dar um jeito de descer. Dar aquela finalizada. Opa! Desvia! Nossa! O cara tá bravo. Aê! Falta pouco! Aê! Falta pouco! Aê! 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 Ae, meu nível de procurado foi pra zero. Bom, esse foi o Assassin's Creed Black Flag. Queria mostrar pra vocês já tem um tempo. Na verdade eu tava pensando em fazer uma série, né, começar no meu save que não tem quase nada. Mas eu não sei, né, vou ver. Se vocês gostarem muito desse jogo, quem sabe. Mas esse foi Assassin's Creed, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões de jogos, de qualquer tema que vocês quiserem ver no canal, escreve aí nos comentários que eu vou estar lendo como eu comentei. E é isso aí, galera. Fiquem aí com o final do vídeo. Oh, Captain Baker, how do you...